Boa noite. Boa noite. Excelente. Primeiramente, declaro aberto a audiência pública da subcomissão mista sobre o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, criada no âmbito das comissões de educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, e a comissão de segurança e serviços públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Encontram-se presentes e irão compor esta mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima Senhora Vereadora Maria Aparecida Brizola, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria. Senhores deputados estaduais, Valdeci Oliveira, Giuseppe Riesgo, Franciane Bayer, Senhor Divago Ribeiro, Superintendente de Esporte, representando o nosso prefeito Jorge Pozzobon. Senhor Luciano Oxman, atual Vice-Presidente da Federação Gaúcha de Futebol e Presidente Recém-Eleito, Senhor Bruno Ortiz Porto, representando o deputado Gaúcha da Geral. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a pronta aquiescência da presidência desta Casa, na pessoa da Senhora Vereadora Maria Aparecida Brizola, em disponibilizar as instalações da Câmara Municipal de Santa Maria, para realizarmos essa importância à audiência pública da Assembleia Legislativa. Estendemos nossos agradecimentos aos demais integrantes da Administração que colaboraram na realização deste evento. Encontro-se também presente as seguintes autoridades e entidades ainda não citadas. Senhor Tenente Coronel Luíde Gustavo, chefe da Assessoria Parlamentar da Brigada Militar, Senhora Delegada Luísa Souza, representando a nossa gloriosa Polícia Civil, Senhora Maria Ângela Zucqueto, representando o nosso Instituto Geral de Perícias, Associação de Esporte Recreativo Kennedy, nosso presidente Wanderlei Trindade Soares, Auditor Fiscal Municipal, Júlio Uminski, Coordenador Regional do Partido dos Trabalhadores, Paulo Conceição, Senhor Raul Vilaverde, representando o deputado Mainardi, Presidente do Conselho Deliberativo do Internacional de Santa Maria, Luiz Carlos Drusian, Senhor Diretor de Base do Internacional de Santa Maria, Pedro Henrique Fogiarini, também do Clube Internacional de Santa Maria, Senhor César Eloy Sacolda Silva, Diretor de Assuntos Políticos e Institucionais da Associação de Cabos e Soldados, a Banff de Santa Maria, Senhor Diogo William e demais autoridades presentes e assistência. Eu vou relembrar, depois desse protocolo todo aí que eu estou, ao presidente do nosso Clube de Santa Maria também, doutor Melo, presente. Sim, é Inter de Santa Maria? Tá, eu sei, é Inter de Santa Maria. Eles estão me sacaneando porque eu sou gremista, então Inter, Inter, mas tudo bem. Mas eu quero... Como? Presidente, Rio Grandejo também, muito obrigado pela presença. Esses protocolos aí, não estou muito acostumado, né? Milico, a gente... Tem o presidente São Gabriel também? Tá onde? Ô, presidente. Desculpa aí que a gente não está conseguindo passar todos os nomes ainda. Os presidentes dos clubes, se quiserem sentar à mesa ou o mais próximo, o presidente de Rio Grandejo também puder vir à frente, é nosso convidado. Vou relembrar aqui o nosso plano de trabalho. Nós fizemos um seminário com especialistas do tema, médico-psiquiatra, jornalista, pessoal do MP, teve também um advogado, defessoria, tivemos um seminário. A posteriori, tivemos uma reunião mais voltada para a área de segurança. Polícia Civil, Brigada Militar, que foi no dia 27. Temos a nossa audiência no dia de hoje, onde vamos priorizar, logicamente, os times de futebol e alguns debatedores que se encontram na mesa. e teremos no dia 24 com os clubes da capital. Após isso, ainda pretendemos, nessa subcomissão, fazer algumas visitas técnicas e aí faremos o nosso relatório técnico e, se julgarmos importante, um projeto de lei. Vamos primeiro passar a questão de quem irá fazer o debate. Será feito pela Federação Gaúja de Futebol, o senhor Luciano Oxman, pelo Sindicato dos Ábitos do Rio Grande do Sul, o senhor Maicon Suezugui, pelo Guarani, não, acho que não se encontra, o Guarani Futebol Clube. Então, pelo Esporte Clube Internacional de Santa Maria, o senhor Luiz Cláudio Brasil Melo e, pelo Esporte Clube São Gabriel, o senhor Roque Oscar Hermes. Esses serão os nossos debatedores. Também, a nossa presidente comentou que nós estamos ao vivo pelo canal aberto, canal aberto 18.2, é isso, presidente? É tanto papel que me colocam à frente aqui. Temos também o senhor Maicon Zug, acho que já foi comentado, né? Sim. Ok. Vamos agora passar sobre o funcionamento dessa audiência. Cada debatedor terá cinco minutos, ou seja, temos cinco debatedores, provavelmente estaremos aí limitados a 50 minutos. Após os debatedores, iremos abrir para 30 minutos de perguntas formuladas pelos senhores que estão aqui na assistência, passarem aqui para o coronel Cantagalo as perguntas, teremos aí 30 minutos, 30 minutos de perguntas. Após as perguntas, dois minutos para cada um dos debatedores que se encontram à mesa para as considerações finais. Lembrando que a casa tem um horário de fechamento, não é, presidente? Previsto, nosso limite máximo é até 22 horas. Vamos iniciar, então, nossos debates. eu peço que, antes de passar as palavras para os debatedores, passar a palavra para o nosso deputado Valdeci, que já solicitou, pois tem um outro compromisso e ele vai fazer uso da palavra e vai ter que se ausentar. O senhor, a palavra, deputado. Obrigado, deputado Zucco. Quero saudar a todos, a todas. Quero saudar aqui meus companheiros da Assembleia, deputada Franciane, deputado Riesgo, deputado Zucco. Quero, na pessoa da presidenta Cida Brizola, saudar todos os vereadores aqui nessa casa, os demais convidados. Como tinha uma projeção de que a nossa agenda aqui começaria às 18h30, eu acabei, na verdade, marcando um outro compromisso, mas eu queria dizer, presidente, muito rapidamente, quero saudar aqui os nossos clubes, o meu presidente, do INDES Santa Maria, eu sou gremista, mas sou conselheiro do INDES Santa Maria aqui, viu, Zucco? Essas coisas acontecem aqui em Santa Maria muito tranquilamente. Aliás, uma boa parte dos conselheiros e da direção do INDES Santa Maria são gremistas, não é, César? Então, a gente está aqui muito feliz e quero só colocar muito claramente, eu acho que esse debate é extremamente importante, ele não pode ser feito apenas de uma forma de contra e a favor, eu acho que ele precisa, logicamente, fazer um amplo debate sobre essas questões e, porque, na verdade, se nós formos simplesmente ser contra ou a favor, tem uma hipocrisia absurda nesse debate, porque em torno dos campos de futebol, a meio metro da entrada das portarias se vende bebida alcoólica. As pessoas vão para o estádio, como não pode ter a bebida no estádio, todos eles acabam bebendo antes de entrar no estádio de futebol e, na verdade, mesmo que isso é necessário ter regramento, uma série de coisas, eu não sou contra isso, agora, os clubes pequenos, que nem os nossos Santa Maria, o São Gabriel e tantos outros, pode ser pouco, mas a Copa do clube muitas vezes é o que salva o mês do clube. Então, eu acho, Presidente, o que, de uma forma muito tranquila, muito transparente, mas a gente precisa tratar desse assunto com muita tranquilidade, porque, eu estava vendo hoje, inclusive, a questão da Copa América que começa no sábado, amanhã, o único local que não pode vender bebida alcoólica é aqui no Rio Grande do Sul e lá em São Paulo. O resto, na Bahia, Minas Gerais, Brasília, aonde quer que seja, todos terão essa oportunidade. É claro que nós precisamos respeitar os indicadores, temos que ver bem, de fato, se, quando tinha a bebida liberada, a violência era maior ou não, mas nós vivemos um mundo hoje com muitas dificuldades, a violência, ela acontece independente de qualquer situação. Eu penso que esse é um assunto bastante importante. Esta subcomissão que a Vossa Excelência está coordenando, ela é muito importante para que, a partir dela, nós possamos, lá no relatório final, tirar algo de encaminhamento que dê condição, mas é muito importante que a gente possa ouvir os clubes, ouvir todas as áreas, todos os setores, sem preconceito, porque essa, para mim, é a questão mais importante. Eu acho que é necessário fazer isso, eu, a gente que convive aqui com os clubes de Santa Maria, com o Rio Grandense, com o Inter daqui, com o São Gabriel, com outros clubes aqui da região, sabe da extraordinária dificuldade que tem, claro que só isso não vai resolver as situações financeiras, mas eu acho que isso pode trazer, logicamente, um alento, desde que seja com regras, já é hoje, onde tem, já se vende com um copo plástico, não existe mais garrafa, uma série de coisas que já é uma forma, inclusive, de diminuir qualquer possibilidade de violência. eu, pessoalmente, que vou, dentro possível, no estado de futebol, acho que, tranquilamente, esse é um tema que dá para a gente discutir de uma forma muito tranquila, por isso, a nossa bancada, ela tem divergências internas, eu acho que, eu respeito isso, mas, da minha opinião pessoal, eu acho que é possível, sim, nós criar as condições, deliberar a questão da bebida alcoólica, dentro de critérios, porque, certamente, não é os grandes clubes que precisam disso, mas os pequenos clubes, os médios clubes, do interior do país afora, aqui no Rio Grande do Sul, pode ter certeza que isso é uma parcela de renda que ajuda muito a condição de um clube hoje sobreviver com todas as dificuldades que tem. Então, só queria deixar o meu ponto de vista, no relatório final, que a vossa excelência certamente encaminhará, lá nós teremos condições de discutir e debater, mas deixo desde agora a minha posição, mesmo respeitando todos os posicionamentos, outras opiniões, mas se tivesse que votar nesse momento, eu votaria favorável, porque eu acho que isso é importante. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Registrar a presença também aqui do nosso presidente do PSL de Santa Maria, o senhor Patrick, muito obrigado pela presença, do jornalista Marcelo Almeida também, obrigado pela presença. Vamos iniciar, então, os nossos debates. Eu passo a palavra ao senhor Luciano Oxman, presidente eleito da Federação Gaúcha de Futebol, lembrando, então, que são cinco minutos e, quando faltar um minuto, eu aviso o debatedor para fins de ele ter uma noção do tempo. Obrigado. Meu boa noite a todos. Na pessoa, deputado Zucco, saúdo as autoridades já nominadas. Desde já, eu, na condição de vice-presidente da Federação Gaúcha, eu quero registrar que nós temos a consciência e a ciência de que o assunto, ele é controvertido e ele merece, efetivamente, esse tipo de debate. e fico feliz de ouvir a manifestação do deputado Valdeci, porque, pessoalmente, sempre tive a opinião e essa representa também a opinião do presidente Noveleto e da Federação Gaúcha, no sentido de que esse debate, ele não era um debate, ele não deve ser travado num debate de quem é a favor e de quem é contra. Mas é preciso que a gente tenha uma grande discussão e uma grande possibilidade de uma construção não da liberação do consumo das bebidas alcoólicas dentro dos estádios, mas sim de uma regulamentação especificamente aqui, e esse é o ponto de vista da Federação Gaúcha, especificamente da cerveja dentro dos estádios de futebol. Nós temos a convicção de que a lei que acabou proibindo as bebidas ao longo do tempo, num dado momento, ela serviu, sim, de alento e na melhoria da segurança. Mas ela coincidiu também com o incremento dos equipamentos de segurança nos próprios estádios. A gente tem consciência, e vocês todos sabem, especialmente aqui no interior do estado, que o foco dos grandes problemas de segurança não está no clube do interior, ela está nos grandes estádios, nas grandes arenas, e desde o anúncio da Copa do Mundo no Brasil, esses estádios foram sendo incrementados com equipamentos de segurança modernos e que alimentaram e possibilitaram uma maior segurança dentro das suas arenas de futebol. O interior nunca teve esse tipo de problema. A outra questão, envolvendo especificamente a Brigada Militar, eu trago esse dado por entender que é importante, porque a gente sabe que se questiona muito, especialmente nos grandes centros, a questão da participação da Brigada Militar, ela é indispensável até por uma questão legal, o Estatuto Torcedor determina a participação da Brigada Militar, mas nos grandes estádios, em torno de 90% a 95% da segurança interna dos estádios, ela já é feita por segurança privada. Então, a liberação a regulamentação do consumo da bebida dentro dos estádios não vai acarretar um aumento no efetivo da Brigada Militar dentro dos estádios de futebol. Eu entendo, inclusive, que, pelo contrário, a partir do momento que se regulamentar o consumo dentro do estádio, vai se viabilizar um fluxo melhor e maior de entrada do torcedor ao longo do período de aguardo do início do jogo, porque ele vai conseguir tomar sua cerveja dentro do estádio, vai evitar aglomeração de pessoas fora, e vai também, então, com isso, diminuir a questão do número de ocorrências. Especificamente do ponto de vista econômico, indiscutivelmente, já foi dito aqui, embora nós sabemos que o foco e o debate não pode ter como premissa exclusivamente a questão econômica, porque a segurança também vem em primeiro plano, mas o ponto de vista econômico é importantíssimo, seja para os pequenos, seja para os clubes do interior, seja para os clubes maiores, porque vai fazer com que tenha um incremento não só da Copa, mas também em termos de parceria. Os clubes do interior, especialmente, fazem muitas parcerias, muita permuta, seja de placas, seja de valores, e as distribuidoras de bebidas certamente vão poder contribuir com isso de uma forma maior. Então, é extremamente importante que a gente regulamente isso. E acho que deixo aqui uma situação para que a gente consiga ao menos refletir e a gente pensar. A partir daquele momento, houve um momento histórico, onde houve um debate e houve a conclusão de que o ideal para aquele momento que o país vivia e que o esporte vivia, era necessário que nós fizéssemos uma proibição completa do consumo da bebida alcoólica dentro do estádio de futebol. Se passaram aí dez, oito, dez anos, houve um incremento na questão de segurança, houve um incremento nos equipamentos de segurança, na identificação dos torcedores. Muitos estádios do interior, eles já contam também com o cadastro do seu torcedor e eu acho que é necessário então que a gente não fique na contramão de um caminho que o país inteiro está tomando, que é com relação a essa regulamentação. Então é isso que eu peço aos senhores, que a gente debata, que a gente consiga chegar à conclusão favorável à liberação e à regulamentação do consumo dentro das arenas. Essa é a minha primeira manifestação. Muito obrigado, presidente Luciano. Peço agora, passo a palavra para o senhor Maicon Zoizugi, presidente do Sindicato dos Árbitos do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Em nome do Sindicato dos Árbitos do Rio Grande do Sul, parabenizo o deputado Zucco pelo evento que é tanta discussão que está gerando. E antes de começar o meu posicionamento, eu quero fazer apenas um relato que a segurança hoje que o sindicato quer é fundamental para todo mundo. Nossas praças esportivas é o que a gente defende desde o início. Tanto que a gente, a pessoa leva o familiar, leva o amigo, e se caso ter violência, ele não vai retornar. Então, é uma explanação que eu quero deixar bem claro, que a gente é total, tem convicção que a segurança no estádio é fundamental para o bom andamento. A gente tem percebido que investimentos nos estádios são essenciais. Hoje em dia, a gente tem câmeras, tem identificação de atletas, de torcida, dentro, tanto dentro de campo, fora de campo. a gente tem como foco, a gente, com esses meios de segurança que tem, hoje em dia, quem vai para bagunçar no estádio de futebol é quase impossível de não ser identificado. Tanto é que, em 2014, a gente teve a Copa do Mundo, teve um investimento alto, a gente tem o maior apoio sempre da brigada, até a gente agradece o representante da brigada ali. A gente, em 2014, a gente pôde perceber que teve liberação de bebidas alcoólicas no campo de futebol com seguranças particulares introduzidas nisso aí e no centro do estado a gente já está vendo no centro do Brasil bastante segurança particular. os investimentos em estrutura é determinante para a segurança dos torcedores, atletas, dirigentes, árbitros, jornalistas e demais. As instalações de câmeras, confronto com as regras de boa convivência, pode ser identificado atos que a gente teve, foi identificado atos de injúria, brigas de torcida, isso aí tudo foi identificado por câmeras. Esses investimentos mencionados acima, porém, só são possíveis com futebol tendo renda, futebol, clubes tendo renda. Não é possível a gente investir em câmeras, em segurança particular, se não tendo rendas de futebol. A gente tem casos, clubes do interior ali que a gente estava comentando, hoje em dia o fundamental é renda, tem que ter venda, senão o clube fecha. Imagina nos grandes querendo renda, os pequenos então nem se fala. A gente tem como exemplo aí, com a liberação de bebidas, alcoólicos, um grande desafogo financeiro que vai acontecer, o Luciano próprio mencionou, as parcerias que são feitas entre empresas de bebidas e clubes. então eu acho assim, para terminar aqui, levar adiante essa discussão significa levar adiante a saúde financeira dos nossos clubes. Consequentemente, a gente tendo mais suporte financeiro, o pessoal vai investir mais em segurança, ninguém não vai querer jogar no estágio do vizinho ou ser punido por algum ato, então o pessoal vai ter mais retorno financeiro, vai ter como identificar caso aconteça alguma confusão. Esse é o meu posicionamento do sindicato, a gente tem que ter essa liberação, a gente é a favor, mas com as restrições que a gente visa a segurança do torcedor, do árbitro, do dirigente, até da própria brigada militar. Obrigado. Muito obrigado, senhor Michael Zanzugui. Passo a palavra ao senhor Roque Oscar Hermes, presidente do Esporte Clube São Gabriel. Obrigado. Obrigado. Deputado Zucco, demais membros citados pelo protocolo e pessoas que nos vão com a sua presença. Eu, quem sabe, seja hoje o presidente mais antigo da federação em atividade, não é, presidente? Assumi em 1999 quando o presidente da época de São Gabriel faleceu. Na época, eu era presidente da Câmara e convoquei um coronel para ele assumir o clube e para o clube não fechar. De lá para cá, ficamos seis anos na primeira divisão, resolvemos disputar a Copinha, que eu não aconselho ninguém disputar, comprometemos financeiramente o clube, caímos para a segunda divisão. Em 2008, eu adueci, tinha uma isquemia, tive que fazer uma cirurgia, me afastei do clube e em seis meses o clube fechou. Em 2013, o prefeito, na época, meu xará, que hoje é falecido, foi lá em casa e disse, vamos levantar o futebol e tu é o homem. Digo, se o senhor me der dinheiro, eu levanto o futebol. Ele também faleceu, agora faz seis meses. E eu estou afim de largar também. E aí, o meu pessoal lá disse, mas se tu largar, vai parar. Só que não tem condições do interior fazer futebol com a lei que existe hoje no Brasil. No Brasil, não, no Rio Grande do Sul. porque São Paulo era o penúltimo estado que vedava o consumo de bebida. Hoje parece-me que está liberado. Então, nós somos o único estado que veda. Mas, assim mesmo, na Copa do Mundo foi liberado. Então, eu acho o seguinte, vou pegar a deixa do presidente que falou sobre a brigada. Nós temos um excelente relacionamento com a brigada de São Gabriel em todos os tempos. Nunca, em tempo algum, nesses 19 anos que eu acompanho o futebol, nós tivemos uma briga dentro do estádio. Nunca. Os árbitros que lá comparecem e há poucos dias estiverem lá pitando, nunca teve uma agressão à árbitro. Nós temos um vestiário separado para árbitros femininos e masculinos. Somos um dos poucos estádios do interior do Rio Grande do Sul que tem toda uma infraestrutura, mas nós não temos mais condições de fazer futebol. na hora da entrada o pessoal fica bebendo até três minutos antes do jogo. Aí, coronel, todo mundo quer entrar correndo no estádio e a brigada está lá com cinco, seis soldados ou soldadas que têm sexo feminino também e elas têm que fazer aquela vistoria correndo e o pessoal empurrando. Então, atrapalha, não ajuda, atrapalha porque eles ficam bebendo lá fora e já entra o choco. Aí, no intervalo, eles saem. Aí, no intervalo, eles saem e vão beber de novo. Alguns não voltam mais porque a brigada não deixa voltar para quem sai. E outros, eu não vou no campo porque não tem cerveja. Eu quero tomar minha cervejinha em casa na hora do churrasco e quero ir lá ver o jogo e eu não vou. Quinhentas, seiscentas pessoas deixam de ir no campo por falta do consenso da proibição da bebida. Então, nós, a continuar essa lei, eu respeito quem pense o contrário, entende? A continuar essa lei, os clubes do interior do Rio Grande do Sul, a começar pelo São Gabriel, não dura três anos. Todo ano termina o campeonato, presidente. eu tenho que ir no NSS porque eu não consigo pagar o NSS. O FGTS eu tenho que pagar porque o jogador na hora de sair tem que pegar a chave para tirar o dinheiro dele do banco. Mas o NSS, eu levo às vezes três anos para pagar o NSS de um ano. Agora mesmo eu paguei, terminei de pagar 2014 e 2015. Estou terminando de pagar 2016 e ainda não financei o NSS desse ano. O campeonato já terminou faz 60 dias. Então, meus amigos, e olha que não é só o clube, eu tenho 35 funcionários, a comunidade em um todo, o Estado arrecadaria o ICMS da venda da bebida e eu sinceramente não entendo os deputados que se elegeram agora que me perdoam. Como é que aprovam a lei no mandato autorizando a venda da bebida? Aí o governador assume, juntamente com 50% de deputados novos e os novos não votaram a favor da lei porque não tinham mandato. Mas na hora do veto do governador, os que tinham votado a favor votaram a favor do veto. É uma incoerência, por mais respeito que me mereça, mas isso aí não pode. Outro vota a favor sempre, o vota contra sempre. agora, só porque houve uma pressão da mídia, da imprensa, não é possível esse tipo de comportamento. A meu modesto juízo. Presidente, eu sou viúvo, tenho dois filhos pequenos, eu vou ter que me mandar. É que a reunião estava marcada para seis e meia e eu vim pensando que essa hora eu estava já na estrada. e guri não sou mais, então, e a existência é longa. Está certo, presidente. Muito obrigado a todos. Meus parabéns, parabéns, minha co-regionária, presidente da casa, pelo excelente trabalho que a senhora demonstrou hoje aqui nessa casa. Boa noite. Muito obrigado. A questão do horário, realmente, nós esperamos a casa estar pronta, não é, presidente? Vamos agora passar a palavra para o senhor Luiz Cláudio Brasil Melo, presidente do Esporte Clube Internacional de Santa Maria. Professor Assida, Presidente da Câmara de Santa Maria, Juanel Zucco, Presidente da Subcomissão, e os demais membros que partem, viradores aqui presentes, pessoas que fazem presente, o nosso presidente do conselho, o Drusian, o Gilberto, presidente do Rio Grandense, as autoridades presentes da brigada, da delegacia, eu antes, presidente, gostaria de explanar alguma coisa da realidade do futebol brasileiro, com a sua licença. O futebol brasileiro apresentado na televisão é aquele maravilhoso, os jogadores têm iate, têm casas fabulosas, mas a realidade do futebol profissional do Brasil, em 2017, ela foi provada em 24.841 jogadores profissionais, que 83,27% ganham menos que um salário mínimo e 13,27% ganham até R$ 5.000. Isso é a realidade do futebol brasileiro. Somando as duas, dá 95%. Então, veja o que sobra para quem ganha no futebol. E eu fiz questão de falar a respeito disso aí, que o futebol mexe com a parte profissional, mexe com o povo e é necessário o que colocado pelo futuro presidente Luciano a respeito da renda que é necessária para o futebol. Essa parte de eu, como já várias vezes fui presidente do Internacional, estou de novo como presidente, houve épocas que na minha presidência existia a venda de bebida alcoólica e nos davam um aporte financeiro muito grande. Tenho certeza que, trabalhando em cima dessa legislação, pensando no auxílio aos clubes do interior, porque a diferença de um clube do interior para a capital é muito grande e é necessário isso aí. o que acontece? Futebol do interior, o Luciano é sabedor, nós temos o quê? Máximo de quatro meses de disputa das atividades e isso classificando para as finais. Se cair na primeira fase são dois meses. Então, a importância de uma segurança que nós temos em Santa Maria, que elogiu a Brigada Militar, que é realmente talvez a melhor do Estado, porque o nosso interior, nós sabemos que viajamos em vários locais. A Brigada de Santa Maria é um exemplo para todo o Estado. Não é para a sua presença, mas realmente é isso mesmo que acontece. Tanto é que as arbitragens vêm aqui em Santa Maria, normalmente vão receber os árbitros e eles dizem, não, o presidente aqui é uma realidade diferente de a capital que está em Santa Maria. É uma segurança muito grande. Mas é necessário, deputado Ries, que eu conversei com o senhor a respeito dessa venda de bebida alcoólica, realmente vai fazer a diferença. Com certeza vai fazer a diferença. Se fizermos as estatísticas, vai aumentar no mínimo de 30% a 40% das rendas do futebol do interior, que vai ter o patrocínio, vai ter a venda. e o que acontece? Exatamente foi colocado pelo Roque aqui. Ficam bebendo até faltar 3, 4 minutos e aí aquele tumulto tem entrada. Coitada, brigada, tem que fazer a revisão de todos para entrar. Ainda querem sair no intervalo para viver. E bem faz a brigada, não deixar retornar. Eu acho que dentro do estádio não existe, nos 91 anos do Internacional de Santa Maria, nenhum acontecimento que venha contrário a essa decisão. Eu acho que nós temos que tomar fé e vontade de resolver essa situação. Seria um apoio muito grande para o futebol do interior. Então, fica a posição do Internacional de Santa Maria solicitando aos senhores que hoje agradeço por terem feito aqui em Santa Maria essa primeira audiência. Realmente, é o centro de Estado e vai mexer com muitas pessoas. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. muito obrigado, presidente Luiz Cláudio. Como a gente tem a ausência de um debatedor, nós vamos ter mais tempo de perguntas. Isso aí é salutar. Mas, primeiramente, eu passo a palavra para alguns deputados que queiram fazer, deputada Franciane, o deputado Giuseppe, se quiserem fazer uso da palavra. Som, som. Boa noite, senhoras e senhores. Presidente da Câmara dos Vereadores, que nos prestigia aqui, deputado, do Tenente Coronel Zucco. No nome do senhor, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. E os presidentes de clube de futebol, principalmente os senhores que dão muito do tempo dos senhores para poder se dedicar ao futebol, que é um esporte, o esporte mais importante da cultura brasileira e um esporte que nós nos envolvemos desde criança, desde jovens, desde cedo, vivendo o futebol, trabalhando com o futebol e mostrando como isso pode, inclusive, mudar a vida de muitos jovens que, a partir do futebol, eles conseguem acender socialmente, se tornarem pessoas de bem que não vão cair no crime por um momento ou outro, por um problema ou outro. Eu tenho que saudar as pessoas que se envolvem com o futebol. Eu gostaria de dizer que muito do que a gente faz, às vezes, na nossa vida, é baseada em intenções. E eu acho que, na realidade, nós não deveríamos nos pautar por nossas intenções, e sim pelas consequências dos nossos atos e pelas consequências do que nós, como legisladores, fazemos na Assembleia Legislativa. Eu acredito que a intenção da proibição do álcool nos estádios é muito boa. A intenção é reduzir a criminalidade, reduzir as brigas, reduzir os problemas, fazer com que as famílias participem mais do estádio, fazer com que as pessoas possam assistir ao espetáculo do futebol de forma ordenada, tranquila, sem causar transtornos, sem causar problemas. A intenção é ótima. O problema é que a consequência não é essa. A consequência de proibir o álcool nos estádios é uma. Se proíbe o álcool da porta para dentro. Aliás, se proíbe a venda do álcool da porta para dentro. A proibição da venda de bebida alcoólica no estádio não tirou o álcool do estádio, não estirpou os bêbados do estádio, não tirou os drogados do estádio, não tirou os maloqueiros do estádio, eu uso a palavra maloqueiro mesmo porque tem gente que vai para lá para fazer baderna, não tirou os baderneiros e não tirou as pessoas de má índole. Não foi a proibição da venda do álcool da parte de dentro que fez isso. Isso só fez com que o presidente muito bem mencionou, as pessoas bebam na parte de fora, as pessoas bebam até o último momento, as pessoas levem droga para dentro do estádio, isso acontece, a gente sabe, a brigada não consegue pegar todo mundo, tem drogas que são pequenas que o indivíduo consegue levar de qualquer forma para dentro do estádio e as pessoas dentro do estádio de futebol ainda estão alcoolizadas, ainda estão drogadas, ainda estão algumas com má índole. Então, aqui fica a pergunta, nós queremos uma política de boas intenções ou uma política que cause verdadeiros efeitos e cause efetividade dentro do estádio de futebol? Nós queremos resultados, nós queremos que as coisas aconteçam de verdade, nós não podemos tapar o sol com a peneira e achar que a proibição da venda da bebida alcoólica na parte de dentro do estádio vai resolver a situação. Não resolveu. As pessoas bebem na arena do Grêmio, as pessoas bebem na rampa, no Beira Rio, as pessoas bebem no pátio, no Presidente Vargas, que eu frequentava quando era criança, as pessoas bebem ali na frente, isso acontece. Eu ia no estádio de futebol, eu ia no Presidente Vargas com o meu pai, meu pai na época era da Unimed Santa Maria, a Unimed patrocinava o Inter de Santa Maria e o meu pai bebia no estádio com os amigos dele que bebiam lá no estádio, eu nunca lembro de briga nenhuma que aconteceu lá dentro e eu sei que hoje em dia as pessoas continuam brigar alcoolisado ou sem álcool no sangue. Então, eu acredito que nós temos que ver a situação pelo que realmente acontece e não pela nossa intenção. E eu gosto de trazer os dados que a partir da bebida não alcoólica no estádio foi proibida em 2008 aqui no Brasil. De 2008 a 2014, os crimes não diminuíram dentro do estádio, as brigas não diminuíram dentro do estádio. As brigas começaram a diminuir a partir de 2014. Os atos de vandalismo começaram a diminuir a partir de 2014. Isso acontece principalmente por conta do aumento da vigilância, do aumento das câmeras de segurança, do aumento da atuação da brigada, da atuação do Ministério Público, da atuação dos órgãos de segurança. O álcool era proibido em 2008 a 2014 e só aumentou o número de incidentes e ele começou a cair a partir de 2014. Por quê? Porque as pessoas que querem cometer atos de vandalismo continuam cometendo atos de vandalismo alcoolisados ou não alcoolisadas. E se existe alguém que vai punir aquele indivíduo que está fazendo aquela atitude, se existe uma vigilância e se existe a possibilidade da pessoa ser punida, aí sim que ele vai pensar duas vezes antes de cometer algum ilícito, cometer algum crime e vandalizar ou assediar alguma mulher ou algo do tipo. Então, não é a proibição de álcool que aumenta a segurança. É a maior vigilância, é a atuação da brigada militar, é a atuação do Ministério Público, é a certeza da punição para o indivíduo e é tirar os baderneiros do estádio. É isso que faz com que o estádio de futebol seja mais seguro, foi isso que fez com que o estádio de futebol fosse melhor. Hoje em dia, a gente pode tentar se enganar, achando que proibir álcool vai resolver alguma coisa. Não resolve. As pessoas ainda estão bêbaras no estádio, todo mundo que vai em estádio de futebol sabe, eu sinto cheiro de maconha no estádio, eu vejo gente usando cocaína no banheiro do estádio, dá para ver, eu vejo. Então, a gente pode tentar se enganar ou a gente pode tentar trazer uma solução. Eu acredito que a gente vai trazer uma solução aqui. Acredito que a nossa liberação da beira nos estádios, se for feita, vai ser feita de forma responsável, de forma ordenada, de forma organizada, quem sabe trazendo uma contrapartida bônus de estar lá no estádio, em jogos grandes, etc. Então, a gente tem que buscar um meio termo. Mas eu acredito que a proibição completa não é um meio termo, não é uma solução, é só tentar se enganar e tapar o sol com o peneiro. Muito obrigado, presidente Zucco, pelo espaço e estou à disposição. Obrigado. Deputado Giuseppe, um excelente parlamentar representando a nossa Santa Maria. Não sei se a deputada ainda está aguardando. Eu passo a palavra, então, ao senhor Bruno Ortiz Porto, solicitou, ele está representando aqui o deputado Gaúcho da Geral também para fazer uso da palavra. Muito obrigado, deputado. Eu queria, primeiramente, cumprimentar, em nome do deputado Gaúcho da Geral, a presidente da casa e, na figura dela, todos os vereadores aqui presentes e todos os cidadãos de Santa Maria. Queria também cumprimentar o deputado Zucco, pelo excelente evento, e os demais deputados e todas as autoridades aqui presentes. eu fiz questão de pedir a palavra, mesmo não sendo eu um parlamentar, por estar aqui representando o Gaúcho, por dois motivos. Primeiro, para trazer a palavra do deputado a vocês, mas também para compartilhar duas experiências minhas que talvez ajudem aí a explicar melhor a nossa visão do nosso gabinete, do nosso mandato sobre o tema. O meu pai, alegremista, ele frequenta o Estádio Olímpico desde 1955. A primeira coisa que ele fez quando ele se mudou de Soledade para Porto Alegre foi visitar o Estádio Olímpico, foi o primeiro lugar que ele visitou. E o meu pai, durante a vida inteira dele, tinha uma tradição de tomar uma cerveja branca no primeiro tempo e uma cerveja preta no segundo tempo. O meu pai nunca brigou com ninguém, nunca discutiu com ninguém, e o exemplo do meu pai é o exemplo de 90% das pessoas no Estádio. A gente vem acompanhar essas audiências públicas, muito bem conduzidas pelo deputado Zucco, e o que a gente tem visto nessas audiências são muitas informações de como o álcool faz mal para a saúde, quando consumido em excesso. E a gente sabe disso, a gente sabe que o álcool traz danos. A questão é por que proibir ele só dentro do Estádio? E daí eu trago o segundo exemplo meu pessoal que eu, felizmente, tenho a oportunidade de visitar vários lugares do mundo e, neles, consumir cerveja dentro do estádio. Então, eu consumi cerveja dentro do estádio na Itália, eu consumi cerveja dentro do estádio na Inglaterra, e eu consumi cerveja dentro do estádio nos Estados Unidos. E o que o deputado Riesgo falou, eu acho que é muito adequado, que o que faz as pessoas cometerem ilícitos ou não não é a liberação da bebida dentro do estádio ou não. é a questão de saber se vão ser punidos ou não. A gente teve, semana passada, um episódio nas finais do basquete americano, que uma pessoa empurrou um jogador, um empurrão de leve, mas a pessoa que está ali não pode empurrar um jogador. A pessoa que empurrou o jogador foi punida em 500 mil dólares e um ano sem poder ao estádio. Por isso que as pessoas estão em volta da quadra, ninguém invade a quadra, ninguém briga com os jogadores e tem cerveja liberada na NBI. Então, o deputado Gaúcho, ele vem defendendo muito que não só é possível liberar cerveja dentro do estádio, como o estádio hoje é o local mais adequado para se consumir cerveja. E eu falo pelo exemplo da dupla Grenal, que eu conheço um pouco melhor por ser de Porto Alegre, mas dentro do estádio a gente tem segurança privada, tem lixeiras, tem banheiros, a gente tem sistema de câmera, enquanto na rua a gente não tem esse controle e acaba onerando muito mais a brigada militar, o pessoal urinando na rua, jogando lixo na rua, sem falar do fato que dentro do estádio há tributação, há imposto para o Estado, que está em uma situação difícil e muitas vezes fora são ambulantes vendendo. O presente, eu acho, foi do São Gabriel que mencionou e isso eu acho que é uma realidade dos clubes pequenos e grandes e hoje na arena, eu tenho certeza disso, que o maior acidente para a brigada militar é em jogos grandes, quando mesmo em um estádio planejado para isso como arena, todos tentam entrar ao mesmo tempo. E por que todos tentam entrar ao mesmo tempo? Porque as pessoas ficam na rua bebendo até o último minuto. Se a gente tivesse uma liberação do bebê dentro dos estádios, a gente teria, inclusive, um acesso mais facilitado e possivelmente menos incidentes. Então, para concluir, na visão do deputado, eu acho, como o deputado Valdeci falou, não é uma questão de quem é a favor ou contra a liberação das bebidas. Eu acho que o que a gente tem que caminhar é para entender, dentro dos órgãos como a Brigada Militar, o Ministério Público e órgãos de saúde que sinalizaram grande preocupação com essa liberação, como a gente consegue conciliar um caminho que a gente possa vender bebida no estádio para as pessoas ordeiras, gerando imposto para o Estado, gerando receita para os clubes, sem sobrecarregar o trabalho da Brigada e sem botar a população em risco. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que tentar trilhar nessa subcomissão para chegar a uma solução que atenda a todos. Muito obrigado. Obrigado, senhor Bruno Ortiz. Passa a palavra antes de iniciarmos a pergunta ao vereador Adhemar Pozobon, que aqui na casa trabalha na Frente Parlamentar em Defesa do Esporte. Boa noite, senhoras e senhoras. Minha saudação ao tenente coronel do deputado Zucco, seu nome e saudar os demais deputados, a minha presidente, vereadora Cida Brizola. Agradeço, o deputado nos dar a palavra. Eu até tinha escrito no papel, mas eu acho que aqui eu consigo falar melhor do que eu escrevi no papel, então o senhor pode deletar o papel. Fui contemplado muito do que eu ia falar nas palavras do deputado Giuseppe. Parabéns, deputado, o seu pensamento, a sua fala contemplou a maioria do que eu ia falar aqui. Hoje, só é punido com essa lei, meu presidente Luiz Cláudio Mello e meu presidente Gilberto, os clubes. Porque se proíbe do portão para dentro o consumo, a venda de bebida alcoólica. Eu frequento o estádio do Rio Grandense desde que eu era guri, não sei nem em que idade, meu avô foi fundador do Rio Grandense aqui em Santa Maria e depois comecei a frequentar a Baixada também e torço hoje pelos dois times de Santa Maria e sou gremista, decoração também em Porto Alegre e vou a muitos jogos areia. E a gente vê o consumo excessivo fora dos gramados, fora dos estádios. O consumo aumentou mais, porque tudo que é proibido alça mais... Então, o torcedor sabe que dentro do estádio não pode, vai para os bares ou para os ambulantes em torno dos estádios e faz um consumo excessivo. E eu comentei com o César Sacou, que é dirigente do Inter de Santa Maria, presidente de um clube de futebol amador, assim como eu, sou presidente da Associação da Vila Figueira de Veteranos, o Leilei aqui é presidente do Kennedy. Nós, que somos presidente de clubes amadores, nossos clubes são sustentados pela nossa Copa. E os clubes profissionais não são diferentes. Então, essa lei hoje só prejudica exclusivamente os clubes. Não é que o Inter de Santa Maria, o Rio Granense, o São Gabriel, depende de vender cerveja para sobreviver, mas ajuda. O presidente de São Gabriel disse que se não mudar a lei, eles vão parar. E não mudou em nada. Eu não tenho aqui os números que a Brigada, que a Polícia Civil devem ter números, se aumentou, diminuiu, mas não deve ter diminuído, porque o baderneiro, o bagunceiro, ele vai entrar e vai, bebendo ou não, ele vai badernar. Não precisa estar alcoolizado para badernar, esse que tem má índole. E aquelas pessoas do bem que vão lá como o pai do representante do Gaúcho da Geral, virem lá tomar suas cervejinhas, se divertir, e aqui nós não estamos apoiando que tem que beber, que o esporte só não pode proibir a venda e vai beber com consciência. Agora sim, aquele que beber ou até, quantos que não bebem e fazem baderna? Quantos não bebem e brigam igual? E daí sim, nós temos que ter a proibição dessas pessoas de entrar em estádio de futebol, seja lá qual for o outro lugar. Então, a minha opinião é de rever sim, deputado Zucco, essa lei, porque só existe uns prejudicados hoje, que são os clubes, que deixam de faturar e quem ganha é os ambulantes em roda, o comércio informal, que não dão lucro para ninguém, porque não estão pagando os impostos ali também, e os clubes que poderiam faturar um pouquinho mais para manter. E aqui a gente pode falar muito, presidente Luiz Cláudio Mello e presidente Gilberto, dos clubes do interior. Talvez para os clubes da capital, o índere e o gremio não façam tanta diferença isso, mas para os clubes do interior, que a renda é bem menor, que sobrevivem através disso, faz uma diferença enorme. Então, eu pedi, deputado Zucco, para falar, o único vereador da frente parlamentar em defesa do esporte que permaneceu devido às agendas, eu tinha que fazer essa fala aqui, agradeço muito, o senhor, liberar, e daí pode considerar o que eu tinha escrito, que é mais ou menos isso, e na fala do deputado Giuseppe, aqui de Santa Maria, parabéns, deputado, cada vez eu fico mais fã da Vossa Excelência, parabéns. Obrigado. Obrigado, senhor Adhemar Pazubon. Meus senhores, então nós teremos agora 30 minutos para perguntas, e após as perguntas, as considerações finais aqui dos debatedores. eu, eu lembro que as perguntas devem ser direcionadas, eu vi que algumas não tem a quem perguntar, então eu deixo aberto para quem queira responder, né, na mesa, prioritariamente, e se tiver alguma pergunta direcionada, a gente vai, vai passando. Se a senhora puder botar 30 minutos lá então, em vez de 10, só para a gente ter um controle. o senhor Roque Oscar Hermes, que representa o Esporte Clube São Gabriel, pergunta, por que somente o Rio Grande do Sul tem lei proibindo o consumo? o presidente quer responder? O Roque me deu uma bolinha nas costas aqui, mas está bem. eu acredito que porque nós somos um Estado que gosta primeiro da polêmica e também porque nós somos extremamente responsáveis e acredito que da forma como foi encaminhada a lei que acabou sendo vetada pelo governador ela se deu de uma forma muito açodada e sem esse necessário debate aqui para que a gente possa construir uma solução como foi bem dito aqui pelo deputado que ela contemple não apenas a gente não pode solucionar alguma coisa jogando um problema para o colo do outro da forma como ela estava sendo conduzida e como foi conduzida ao final do ano a meu juízo embora que represente a Federação Gaúcha sei que é difícil de a gente falar em nome próprio mas da forma como ela foi conduzida era quase de uma forma assim bom eu resolvo um problema e jogo a bomba para o colo das autoridades de segurança eu acredito que essa situação não deva ser dessa forma então eu acredito que por enquanto o que não o nosso Estado ainda não tem essa regulamentação é exatamente porque a gente não teve no ano passado e alguns anos anteriores oportunidade como essa aqui de democraticamente a gente construir uma solução que contemple a todos e não gere problemas nem para os clubes e tampouco para os órgãos de segurança por favor deputada eu só quero fazer um registro que o Rio Grande do Sul não é o único Estado que proíbe as bebidas alcoólicas nos estádios de futebol São Paulo também e Bahia também está encaminhando a mesma proibição ressaltando que a proibição também vem do estatuto do torcedor que é lei federal só isso a ideia não é a gente travar um debate até porque lá em Porto Alegre naquele seminário já até aconteceu dessa forma e a gente tem bom tempo eu só gostaria de passar um contraponto com relação a essa questão do estatuto do torcedor porque respeitosamente nós divergimos desse posicionamento com relação ao estatuto do torcedor porque no nosso entendimento da leitura da lei não há proibição do consumo e nem do porte da bebida alcoólica dentro do estádio porque não há uma relação do que seria até acho que eu tenho aqui bebidas com potencial de causar violência ou algo nesse sentido ou até bebidas ilícitas então nós entendemos que seria necessário uma regulamentação com relação a isso para identificar quais seriam essas bebidas então a gente pode até entrar num outro debate com relação a a questão da da competência para essa legislação mas que o estatuto do torcedor a nosso juízo ele não veda ele não veda esse doutor deputado mas respeito a sua posição obrigada mas igual a pergunta era o Rio Grande do Sul só né não é só o Rio Grande do Sul São Paulo é um exemplo tá bom vamos agora senhor César Eloy Sacol da Silva representa o Esporte Clube Internacional de Santa Maria ele pergunta o que diferencia a liberação da bebida em um show de grande porte no carnaval por exemplo dos estádios onde já estão liberados com o nosso estado posso responder claro deputada posso responder é há uma grande diferença de uma plateia que vai assistir um show celebrar uma festa do que uma torcida de um jogo onde há rivalidade sabemos que somos apaixonados por futebol e isso acontece então a pergunta é qual é a diferença né a diferença é que quando nós vamos a um show nós vamos todos com o mesmo propósito que é apreciar a banda quem está se apresentando curtir o momento quando nós vamos assistir uma partida de futebol nós vamos torcer para o nosso clube e ali a nossa paixão ela é aflorada eu falo como uma boa gremista que vou na arena que grito que torço né e quando acontece isso a rivalidade a paixão que aflora e sabemos que decorrer da partida talvez se nosso time não estiver ganhando e o resultado não for como gostaríamos as consequências são outras do que um público participando de um show também acho que há muitos lugares que deveria ser revisto sim onde há um grande número de pessoas o consumo exagerado de bebida alcoólica traz com certeza mais insegurança mas só colocando aqui no meu ponto de vista a diferença é a rivalidade que a gente a gente encontra sempre no estádio de futebol tendo dois times se enfrentando pelo resultado positivo muito obrigado senhor muito obrigado senhor Cláudio Zappi ele representa a GERTE Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV onde está o senhor Cláudio por favor senhor Cláudio pode fazer a sua pergunta ou a sua colocação tem um microfone ali senhor Cláudio o senhor quer fazer na tribuna um dia de vereador por favor boa noite deputado Zucco deputado Riesgo deputada Bayer a nossa presidente da câmara Luiz Cláudio Brasil de Mello presidente do Esporte Clube Internacional Gilberto Pires presidente do Rio Grandense Futebol Clube e o Roque Hermes do São Gabriel que já está viajando eu só gostaria de fazer um testemunho e aí peço perdão por não fazer a pergunta narrei futebol ininterruptamente por todo o Rio Grande durante 54 anos os outros anos assisti em tudo que é parte completando 59 na convivência com o futebol eu nunca vi na minha vida nenhum problema relacionado com bebida alcoólica e que alguém tenha se ferido morrido etc etc o Rio Grandense inclusive com 107 anos de existência nunca aconteceu absolutamente nada então eu quero fazer esse testemunho mas também gostaria de relacionar senhor presidente Zucco que eu considero que a bebida alcoólica sendo vendida ela realmente é extremamente necessária para que esses heróis que dirigem os clubes de futebol que o Roque disse que até abandonará o São Gabriel e é verdade são heróis não vou citar Luiz Cláudio quantos mas vou citar o Luiz Felipe Menabarreto que faliu até a sua empresa e morreu durante a gestão na presidência do Internacional e tem mais uma coisa importante vamos pegar só o derredor aqui senhores vamos pegar Cachoeira do Sul que dele o Cachoeira que dele o Guarani que dele o São José estão mortos vamos pegar do lado o São Gabriel o Roque que defende com unhas e dentes o São Gabriel mas que dele o Cruzeiro e o Gabrielense que fizeram a grande história de São Gabriel que dele morreram vamos pra cima que deu Rio Grandense de Cruz Alta que deu Nacional que deu Guarani estão todos mortos então é também de responsabilidade social nós ajudarmos esses clubes que são os grandes representantes das nossas comunidades para que eles possam viver aqui não é nenhum debate não é nenhuma briga mas é uma necessidade social de mantermos esses clubes de futebol que representam as nossas comunidades agradeço o carinho da atenção e Santa Maria fica extremamente grata pela presença dos senhores muito obrigado muito obrigado Tchê se eu tiver uma voz que nem essa hein Giuseppe se eu puder vamos fazer umas aulas de fono por favor eu sei que sou radialista mas barbaridade vamos lá senhor Klaus Rudolf representa a classe empresarial cidadão ele faz a pergunta para a brigada militar e polícia civil então acredito que os senhores possam responder ali no microfone considerando que boa parte dos torcedores são também motoristas e se deslocam tanto ao estádio quanto em o entorno ou ainda em passeatas em comemoração à vitória não seria um paradoxo autorizar consumo de álcool tendo em vista a legislação de trânsito boa noite a todos em nome da brigada militar e em acordo com a colega da polícia civil vamos tratar a respeito do solicitado entende-se que toda a ingestão de bebida alcoólica no momento da condução do veículo ela se torna um vetor de uma ilegalidade o código nacional de trânsito impede a condução de qualquer veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica então nessa situação onde encontramos o torcedor saindo do estádio e ingerindo álcool obviamente que ele vai estar potencializado e vai aumentar a incidência de qualquer tipo de problema nesse sentido isso demonstra inclusive que o problema da ingestão de bebida alcoólica em excesso ou o problema da ingestão de bebida alcoólica nos estádios ela realmente ultrapassa os limites dos estádios ultrapassa os limites das arenas ele vai até o interior até a distribuição da população após os jogos é importante ressaltar em realidade que não há como afirmar que após a ingestão de bebida alcoólica não vai haver qualquer tipo de alteração na pessoa isso é comprovado cientificamente dessa forma vai haver alteração de comportamento em um local onde há disputa vai haver alteração de condições de equilíbrio vai haver alteração de condições de cumprimento dessas regras estabelecidas em lei afirmar categoricamente que a liberação ou não dentro do estádio vai aumentar a condução de veículos por pessoas alcoolizadas seria uma levandade até porque é de conhecimento público que as pessoas bebem fora do estádio também mas é importante ressaltar que no momento que eu tiver uma liberação uma liberalidade para beber em qualquer lugar é entendimento nosso que haverá sim um aumento do consumo aquele que bebe até o início do jogo e para de beber no início do jogo ele vai seguir bebendo e é de opinião nossa também de que diversos do entendimento de alguns eles vão continuar bebendo muito antes do jogo e vão continuar bebendo durante o jogo não vai acontecer isso de aguardar para beber durante o jogo eles vão continuar bebendo fora e vão continuar bebendo dentro o que necessariamente demonstra que o nível de alcoolismo vai aumentar quanto a a argumentação de que esse é um fator que pode dar o aspecto de financeiro dos clubes esse é um ponto que realmente a brigada nesse momento não se posiciona a segurança não se posiciona mas nós nos posicionamos como segurança de que o maior bem a ser preservado é a vida se em um com o objetivo de alcançar melhoras financeiras se eu tiver detrimento na proteção à vida isso nos interfere então só para deixar registrado que entendemos não interferimos quanto ao aspecto financeiro mas nos preocupamos quanto à preservação da vida dentro e fora dos estádios todos os índices analisados antes da elaboração da lei e posterior à elaboração da lei eles têm que ser analisados como um todo as estruturas das arenas se modificaram o estado se modificou como um todo a quantidade de ocorrências que eram conduzidas antes e a quantidade de ocorrências que são conduzidas hoje realmente aumentaram porque hoje a brigada militar a polícia civil o judiciário está mais presente dentro das arenas e dessa forma a lei está sendo mais cumprida tivemos um exemplo na última audiência pública que a representante do IGP informou que o IGP passou a colocar representante dentro da arena e foram identificados três documentos falsos e um procurado então esse tipo de ocorrência até então não era registrado ele vai aumentar cada vez mais muito obrigado eu só tenho uma pergunta aqui para o senhor Luciano Oxman uma preocupação que se vive é com a segurança sabemos que interior alguns estádios e clubes que não tem tanta estrutura até mesmo pelas dificuldades financeiras será cobrado de alguma forma dos clubes alguma exigência para garantir essa segurança segurança perante torcedores arbitragem equipes etc com relação a questão estrutural de segurança dentro dos estádios nós sabemos que aí sim o estatuto do torcedor ele tem uma determinação expressa no seu artigo acho que é 23 aonde remete para as portarias do ministério do esporte aonde são exigidos quatro laudos expedidos pelas autoridades competentes é o laudo de engenharia um laudo de vigilância sanitária um laudo da brigada militar e um laudo dos bombeiros isso para a federação gaúcha e para os clubes ele até de certa forma nos causa certas dificuldades na obtenção da liberação desses estádios porque o balizamento dessa portaria do ministério dos esportes ao invés de ela passar do menor para o maior ela partiu ela balizou pelo maior e isso não pode comparar a arena de um grande clube com a arena ou estádio de um clube do interior é uma preocupação que nós temos indiscutivelmente com relação a isso constantemente a federação gaúcha vem trabalhando nesse sentido tanto que evidentemente vocês sabem a responsabilidade solidária é da entidade que coordena a competição então não seria viável ou interessante para a federação que se liberasse a competição em estádios que não possuíam as condições necessárias para a segurança e para que a gente possa padronizar e viabilizar uma situação que dê a todos se não o melhor conforto mas dê a todos a certeza de uma segurança a federação tem um TAC um termo de ajustamento de conduta firmado pela federação gaúcha com o ministério público e os comandos gerais da brigada militar e do comando dos bombeiros onde nós estabelecemos um fluxo de visitação e um fluxo de inspeção nesses estádios para que eles tenham minimamente as condições de receber com segurança todas as competições que a gente acaba coordenando então com relação a questão de segurança de arbitragem torcedor a gente está claro que temos as nossas dificuldades esse ano nós já tivemos alguns eventos sui generis inclusive que aconteceram mas isso faz parte também da nossa realidade mas eu acho que se comparado com anos anteriores a situação já melhorou bastante muito obrigado passa a palavra ao deputado Giuseppe boa noite novamente quanto a pergunta do aumento do índice de pessoas alcoolizadas ao volante acredito que é uma pergunta que novamente tem uma intenção boa de se preocupar com as pessoas dirigindo ao volante mas se for por isso a gente tem que proibir álcool em qualquer ambiente possível quando eu vou ir jantar na casa de um amigo eu vou eu vou de Uber porque eu sei que eu vou beber desculpa lógico lógico da mesma forma se o senhor o senhor sabe que lá vai ter bebida alcoólica e o senhor vai de Uber porque o senhor não quer ir de carro agora no estádio da mesma forma o senhor não vai vai de carro no estádio porque vai beber são perguntas que não fazem muito sentido então a gente tem que proibir o álcool em qualquer ambiente possível imaginável porque as pessoas vão beber e vão sair de carro sim mas é justamente isso se a gente proibir no estádio a gente não está impedindo as pessoas de se alcoolizarem e dirigirem tem gente que bebe na parte de fora e vai de carro então às vezes a intenção é interessante tem gente que vai de carro fica na parte de fora do estádio bebe na parte de fora do estádio entra no estádio lá é proibido aí ele não bebe sai toma uma cerveja para o carro e vai embora tem carro então a proibição é só uma a gente tapa os olhos para o que acontece na realidade a gente acha que proibindo as pessoas de fazer alguma coisa elas vão deixar de cometer o ilícito o que acontece é que nós temos que vamos fiscalizar isso então que se faça uma blitz na frente do estádio então que a brigada militar altue as pessoas que estão cometendo esse ilícito não que a gente proibir o todo e um que o outro que comete um ilícito tem que vai todo mundo ser punido por conta de um ou outro então é questão de sabe a gente vai proibir o álcool em todos os ambientes então não faz muito sentido isso teria que fazer uma blitz teria que se fiscalizar teria que punir os infratores assim que a gente convive em sociedade senão não tem como a gente vai proibir em todos os ambientes essa é a minha visão sobre o assunto muito obrigado e Zucco mais um comentário se me permite também um dos pontos recorrentes nessas audiências públicas são as pessoas que trazem informações quanto à nocividade do álcool e o álcool é sim nocivo o álcool é sim uma droga problemática o álcool é uma droga é uma droga lícita mas assim mesmo assim é uma droga ele causa efeitos nocivos no metabolismo ele faz com que as pessoas tenham problemas ele causa todos os males possíveis e imagináveis a gente sabe de tudo isso no entanto novamente a gente sabe disso mas não é proibindo a venda do álcool na parte de dentro do estádio que a gente vai evitar das pessoas consumirem o álcool na parte de fora ou das pessoas consumirem em casa e irem para o estádio ou das pessoas levarem o álcool ou das pessoas consumirem isso não é assim que o mundo funciona a gente pode ter a melhor intenção do mundo e a gente sabe que as pessoas consomem álcool então todo mundo sabe da nocividade do álcool não é essa questão aqui a questão é vender álcool na parte de dentro do estádio ou não basicamente é isso ok é a última colocação antes da gente poder ainda passar as considerações finais o senhor Luiz Carlos Drusian do Inter de Santa Maria senhor Luiz por favor eu sorteio o microfone aqui à frente o senhor também quer ser deputado senhor Luiz tinha o microfone ali mas não o senhor pode ah ele é vereadora ou o vereador senhor me desculpe ex-presidente da casa eu só usei 28 anos esse microfone aqui excelente senhor presidente demais membros da mesa meus senhores minhas senhoras comunidade em geral eu não ia falar mas decidi falar pela minha experiência para que aqueles que não são experientes possam saber algum detalhe eu aquele cabeça branca o presidente do internacional Luiz Cláudio Brasil de Mello Cláudio Zap nós estamos no futebol profissional de Santa Maria há mais de 50 anos há mais de 50 anos e eu aprendi muita coisa há pouco tempo viajei com o presidente da federação para a Espanha e para a Itália para aprender alguma coisa a respeito do esporte estivemos em Milão no campo da Inter e do Milão estivemos em Barcelona estivemos em Madrid no campo do Real Madrid do Atlético de Madrid e assistimos jogos em todos esses campos que beleza tudo liberado tudo liberado e aqui já se pensando em fazer lei em proibir olha me surpreende deputada Francine eu fui presidente do clube social 25 anos fui presidente o único presidente da história de Santa Maria fui presidente dos dois clubes do Rio Grande do e do Internacional é único são dois rivais eu fui presidente dos dois a convite do Cláudio Zap e aprendi muita coisa deputado é uma tranquilidade para um presidente do clube a realização de um jogo num domingo à tarde com toda a segurança que a brigada dá e não leva mais do que três horas está terminado o espetáculo futebol é o espetáculo é o espetáculo futebol a mesma coisa é um espetáculo um show um bairro de debutante uma boate também é um espetáculo eu fui presidente de clube social começava o baile onze horas meia noite a gente ficava nervoso a noite inteira até cinco seis horas da manhã que terminasse essa boate ou terminasse o evento era sete oito horas e não tinha brigada e bebi uma vontade mas o clube era obrigado ter segurança era obrigado pagar isso obrigado e o pau comia soco a noite inteira era briga briga era tirando gente de dedo ferida não era é qualquer clube social eu era presidente do principal clube da cidade nós via esses problemas e eu nunca vi aqui em Santa Maria nem no Rio Grande doense nem no internacional eu nunca testemunhei nenhum fato então deputada é muito diferente é muito diferente mesmo os problemas são menores num campo de futebol do que dentro da própria sociedade em que nós convivemos então acho que nós temos que olhar de outra maneira eu sou muito liberal eu sou a favor do horário de comércio livre e eu também sou a favor que a bebida seja liberada eu já participei de uma religião que não que não podia beber mas só porque eu não podia beber o meu vizinho óbvio também não vai beber bebe quem quer joga quem quer eu acho que nós temos que ser mais liberal por isso deputado pela minha experiência eu digo olha uma das mais tranquilas tardes que a gente passa em um campo de futebol assistindo um jogo problemas nós teremos em tudo que é lugar aqui no embate no dia a dia nós temos problema aqui divergência dentro de uma câmara por que que nós não vamos ter dentro de um campo de futebol ah ah que existe existe eu não vou me alongar deputado Zupa eu tenho certeza que em cada cabeça é uma sentença e por isso eu confio muito nós temos nossos representantes aqui de Santa Maria deputados que nos representam na região e eu tenho certeza que vocês estão nos ouvindo deputada Francine está nos ouvindo é uma jovem e eu tenho certeza que ela vai ver de perto o trabalho desses cabeça branca que estão aí lutando ainda são os últimos moicanos porque já muitos estão desistindo eu não vou desistir eu fui político até o ano de dois mil até o ano dois mil fui vereador vinte e quatro anos sou vereador emérito dessa casa fui vice-prefeito fui prefeito sabe deputado com meus setenta e oito anos estou com vontade de voltar à política estou com vontade de disputar sei lá uma cadeira na cama de vereadores de deputado vou colocar meu nome eu quero ajudar vocês e vocês devem nos ajudar muito obrigado muito obrigado nós vamos passar agora as considerações finais então eu passo a palavra ao senhor Luciano Oxman terá dois minutos para poder fazer as suas considerações com a palavra me alcança o microfone ali José por favor vou ser breve e o meu saldo dos meus dois minutos eu passo para os novos deputados eu gostaria de agradecer imensamente o convite de poder estar aqui um centro do estado com a presença de vocês todos aonde a gente nós tivemos indiscutivelmente um profícuo debate onde as posições ficaram demarcadas mas eu saio daqui contente com o encaminhamento que está sendo dado que é no sentido de nós ainda que as posições sejam divergentes de nós em conjunto construirmos o que for melhor para o nosso para o nosso estado e para o nosso futebol e deixando evidentemente marcado o posicionamento da Federação Gaúcha eu entendo que a regulamentação da liberdade do consumo da bebida dentro do estádio através de algumas quem sabe deputado contrapartidas para reparelhamento da Brigada Militar ela seja o caminho para que a gente tenha a melhor solução nesse trabalho então mais uma vez eu agradeço a todos a possibilidade de estar aqui muito obrigado obrigado pelas palavras para as considerações também o senhor Maicon Zoizugi presidente do sindicato dos árbitros primeiramente queria parabenizar vocês por esse evento nessa discussão aí como arbitragem é um dos fatores principais do campo de futebol eu digo para vocês sem cerveja sai jogo com cerveja sai jogo sem arbitragem não sai jogo sem arbitragem não sai jogo então assim eu vejo nesse a favor da liberação pois a gente é uma prova arbitragem chega três horas antes do jogo para fazer vistorias para fazer todo o protocolo que a própria federação nos cobra e o que que acontece na chegada é o pessoal bebendo na rua como os presidentes falaram ali a gente tem que fazer a gente sempre agradece a brigada a gente faz um plano de trabalho para desviar do pessoal que está bebendo lá na rua lá dentro não tem problema eu tenho certeza se tiver algum problema a arbitragem é responsável o capitão sabe a gente sempre tem uma conversa antes qualquer fator que aconteça a brigada e a arbitragem é responsável então o capitão aconteceu algum fato a arbitragem é comunicada com certeza a arbitragem vai para o jogo então assim a grande dificuldade que eu e também eu vejo é antes o pessoal vai o pessoal bebe eu sou do interior eu não sou da capital eu moro em pelotas eu vejo ali cinco minutos antes de começar o jogo o pessoal forma uma fila enorme porque bebeu está desde as duas horas da tarde eu moro a duas quadras do Bento Freitas o jogo é as quatro o pessoal vai uma hora duas horas para frente para beber e termina o pessoal bebe de novo então não vejo os motivos para proibir lá dentro e que nem foi o o último que falou ali quem bebe é responsável vai beber em qualquer lugar então está na cabeça de cada um muito obrigado e parabenizo pelo evento obrigado obrigado senhor presidente Michael senhor Luiz Cláudio Brasil Mello presidente do esporte clube internacional de Santa Maria o senhor pode fazer uso o senhor tem três opções presidente eu também vou bom deputado Zucco muito obrigado por ter escolhido a nossa terra aqui embora não seja de Santa Maria eu faço muito mais dirigente daqui e a realidade é isso que o Drusense pronunciou nós estamos lutando futebol há 50 anos e e a gente quer o bem da cidade quer o bem dos clubes já conversei a respeito com o deputado Riesco com o próprio Luciano que vai assumir a federação e é importante para os clubes do interior essa arrecadação é muito importante a gente respeita a opinião da segurança da brigada da delegacia mas eu acho que bem organizado tudo é possível não adianta a consciência de cada um que vai ter que existir exatamente se beber não dirige é a lei então vá peça carona peça alguém para buscar alguém para levar mas é de suma importância para os clubes do interior realmente essa questão dessa arrecadação então eu agradeço a vinda dos senhores agradeço esse debate em alto nível que é importantíssimo acho que nós temos que trazer a evidência mas também temos que conhecer a realidade dos clubes do interior e esse posicionamento que eu falei dos profissionais no Brasil recai sobre os jogadores profissionais não é culpa da federação de fazer um campeonato de quatro meses ou dois meses não é culpa é o calendário brasileiro que acontece então tem que regulamentar de cima para baixo é essa a regulamentação que tem que existir tem que mexer também no profissionalismo da questão de obedecer de ver o profissional que está trabalhando de ver o profissional que está lutando pela sua sobrevivência isso é de suma importância obrigado gente muito obrigado as considerações finais do senhor divago superintendente da secretaria de cultura e esportes Santa Maria boa noite a todos eu quero aproveitar a oportunidade da presença dos nobres nobres deputados em Santa Maria onde nós somos defensores há mais de 20 anos aqui também dos esportes profissionais e olímpicos da mesma forma e sempre que nós tocarmos na pauta esporte incentivo ao esporte e eu vejo aqui uma causa consequência ou seja a necessidade de vender a bebida alcoólica para o fomento e a sustentação dos clubes esportivos isso mostra uma carência que se tem através do estado dos municípios enfim em dar o aporte o incentivo para o esporte de forma geral em Santa Maria nós estamos conseguindo através do Proesp reverter esse quadro mas ainda é o município nós dependemos da arrecadação do IPTU e SSQ NTBI é pouco para tudo que nós temos em Santa Maria eu peço então a contribuição dos deputados quando a pauta for lá na assembleia o pró-esporte e o fundo estadual de esporte porque muito disso pode ser usufruído pelas entidades locais pelas entidades que fazem o esporte acontecer de maneira que aquele transporte das equipes a contratação da arbitragem a própria federação possa estar se beneficiando dessas isenções fiscais dos patrocínios das empresas através de dois mecanismos que existem no estado e poucos conhecem que é o fundo estadual de esporte e o pró-esporte é importante que esse mecanismo seja mais transparente que as entidades tenham mais acesso porque muitas dessas preocupações que se tem hoje no fator econômico podem ser resolvidos ali e quem sabe esse debate de proibir ou não o consumo da bebida alcoólica ele pode até ser amenizado solucionado dessa forma mas é importante que tenha assim um incentivo ao esporte desde a base até mesmo ao esporte profissional obrigado para todos e pela manifestação também dos senhores e aqui em Santa Maria eu peço então que leve nosso abraço também ao secretário de esporte João Delet obrigado muito obrigado senhor considerações finais senhor Bruno Ortiz Porto bom queria primeiro novamente agradecer a cidade de Santa Maria em nome do deputado Gaúcho da Geral pela acolhida esse é o nosso terceiro encontro da subcomissão que está analisando a questão da liberação da bebida nos estados e eu acho que a cada encontro que a gente tem fica mais claro pelo menos para nós de que o caminho é a liberação consciente bem discutida levando em consideração todos os pontos de saúde pública de segurança pública mas o caminho é a liberação então queria também agradecer ao deputado Zucco pela excelente condução dos trabalhos sempre de maneira isenta tentando ver todos os pontos de vista e eu acredito que a gente está construindo juntos aqui um excelente trabalho muito obrigado muito obrigado não tem considerações finais das finais não não a parte é brava mas é que é uma informação importante deputado eu acredito para quem tem alguma crença algo nesse sentido eu acho que é um sinal eu acabo de ser informado que a Assembleia Legislativa de São Paulo acaba de aprovar o projeto de consumo de bebidas regulamentando no seu estado e vai ser encaminhado para a sanção do governador nos próximos dias então deputado me parece que a Bahia também há consumo dentro da Fonte Nova então nós continuamos sendo se não o único um dos únicos no Brasil agora não comercializável aqui obrigado presidente passo a palavra para o grande deputado meu primo deputado Giuseppe Riesgo para quem não sabe meu primo infelizmente está namorando a minha prima para quem não sabe não podia escolher minha namorada se chama Pietra Zucco parente do deputado Zucco a gente brinca com essa história de primo mas enfim pessoal o que eu queria dizer hoje é que eu agradeço a presença de todos pela presença agradeço as opiniões ponderadas e corretas tentando visualizar a real causa de tudo isso e os efeitos reais e não apenas as intenções eu gostaria de deixar claro e consignado aqui nesse encerramento já estou ficando cansado desculpa não estou conseguindo articular bem as palavras que eu fiquei nervoso fiquei nervoso acabou que eu gostaria de deixar claro aqui a minha opinião de que o álcool é sim uma droga problemática ele é sim algo que tem que ser bem visto e bem pensado mas não é a proibição do álcool na parte interna do estádio que vai evitar do cidadão de consumir de utilizar e ele é sim parte da renda dos clubes e eu gosto de deixar claro também esqueci de mencionar na minha fala que os clubes também tem uma função social extremamente importante existem jovens pessoas que não entram no mundo do crime muito por conta das atividades esportivas o projeto da canoagem do Juvan e Juvaga é um projeto claríssimo disso de pessoas que conseguem desde a infância participar do esporte e se nós estamos impedindo clubes de futebol de terem as suas atividades ocorrendo normalmente por conta de uma de uma proibição que não faz sentido algum nós temos que voltar a rever os nossos conceitos o que nós achamos importante para a sociedade e por fim depois de tudo isso eu gostaria de parabenizar o deputado Zucco pela condução dos trabalhos pela imparcialidade e eu tenho certeza de que o relatório desta subcomissão vai ser um relatório talvez não isento talvez não imparcial mas vai ser um relatório coerente vai ser um relatório que ponderou todas as linhas a linha argumentativa pró e contra e é um relatório que vai buscar uma solução para a questão talvez pela liberação com algumas regras talvez pela liberação com alguma contrapartida para a brigada militar mas vai ser com certeza um relatório consciente buscando uma solução para o problema e não só proibir para o proibir ou liberar para o liberar porque não é isso que a gente quer muito obrigado muito obrigado deputado Giuseppe passo para as considerações finais a deputada Franciane Bayer obrigada colega Zucco eu não tinha cumprimentado antes o presidente da casa muito obrigada pelo espaço eu acho que o que nós viemos fazer aqui que é muito importante o que eu procuro fazer é ouvir a realidade do que nós temos vivido principalmente no esporte quando se fala dos clubes do interior e eu entendo com certeza as dificuldades mas indo ao encontro do que falou o superintendente de esporte eu acho que nós temos amplo espaço para procurar saídas investimentos projetos incentivo ao esporte para ajudar esses clubes e sou sim uma defensora do esporte do futebol que não seja o argumento de que a bebida alcoólica liberada a venda da bebida alcoólica vai trazer recurso ao clube até porque quando a gente fala em regulamentar aí surge a questão de que não liberamos a venda da bebida mas condicionamos que o clube tem que colocar mais segurança eu faço você vai ganhar com a venda e vai pagar a segurança então o retorno financeiro não vai gerar resultado então com certeza falou bem o Giuseppe e todos que eu ouvi aqui o lugar a subcomissão está sendo o lugar para debater o assunto como falou o Luciano como passou o projeto é que nós fomos contrários por completo sinceramente da maneira que estava escrito e da maneira que tramitou na casa o que nós estamos fazendo aqui é ouvir as partes para chegar a um relatório conclusivo e que possamos ter a melhor solução para os clubes e para a sociedade pensando na segurança pensando na vida como falou o desculpa esqueci o nome de dirigente do Inter lá a vida dos clubes porque sim tem uma função social tem um envolvimento da sociedade mas eu acredito que nós procuramos e devemos buscar outros meios um olhar atento um olhar que valorize o que vocês fazem e não é a bebida alcoólica que vai trazer isso para os clubes de futebol eu acredito sim que a proibição da bebida alcoólica influenciou muito na segurança do clube e como eu não usei antes o tempo de fala eu estou só nas considerações eu vou abusar um pouquinho por favor e eu quero agradecer e me colocar à disposição porque nós estamos aqui para construir e a gente constrói quando a gente ouve todas as partes e chega ao melhor para a sociedade tá bom? muito obrigada e só quero deixar registrado que eu já estou até com os ciúmes do Giuseppe porque eu também sou santamariense e o pessoal confunde diz que eu sou de São Pedro e eu tenho que corrigir que eu sou de Santa Maria não é? excelente muito bom deputada agradeço as suas palavras muito respeito eu passo a palavra a nossa presidente da Câmara de Vereadores vereadora Maria Aparecida Brizola boa noite a todos só não precisa apertar os dois minutos tá vereadora não precisa eu nem vou ocupar obrigado eu até não não irei me manifestar quero parabenizar aqui o deputado Zucco e em nome dele e em todos que acompanham a mesa e os nossos deputados representantes de Santa Maria que aumentamos o nosso número de representação eu comecei a pensar eu não ia me manifestar mas a questão eu paro com todos os discursos eu sou médica trabalho em emergência acho que a bebida alcoólica é uma questão de conscientização de cada cidadão é uma responsabilidade civil que cada um tem quando ingere a bebida de não dirigir de não expor é um livre-arbítrio que tem direito a cada cidadão porém ele não o livre-arbítrio dele não pode ultrapassar o livre-arbítrio do outro o espaço do outro então no momento que eu ingiro uma bebida alcoólica eu tenho que cuidar que a sociedade ela vai ser vítima de um abuso e de uma imprudência então nesse sentido que já vi vários casos tristes de jovens sequelados ou jovens mortos em função da bebida alcoólica e a gente vê que a bebida de álcool ela não precisa não precisa existir para que a gente seja feliz mas num estágio de futebol nós temos vários clientes que vão ao estágio uns bebem outros não bebem cada um se diverte como gostaria de se divertir como eu acho que é salutar para a sua vida para o seu momento mas a questão a questão social dos estágios de futebol a questão social é aquela criança que vê no futebol o craque então eu fiquei muito triste quando vi aqui assistir escutei o seu Cláudio Zap falando e citando todos aqueles mortos os estádios de futebol mortos se a bebida de álcool é uma fonte de renda ela deve ser usada em contrapartida acho que o estádio ele vai ter um corpo diretivo e esse corpo diretivo tem a responsabilidade de receber cada cidadão dentro dos estádios e a responsabilidade civil e social de cada um então pensarmos nas crianças aí eu entro com a questão do do Givago o investimento ao esporte investimento ao esporte investimento à cultura investimento ao lazer então o futebol é o lazer vamos aos deputados que nos regem aqui eu acho que a liberdade de ter a bebida vendida a liberdade do uso e não o abuso da bebida assim como de outras drogas deve ser respeitada no meio ambiente onde a gente frequenta então é só essa colocação pensarmos nas crianças que enxergam nos estádios de futebol os seus cráticos e um futuro se eu digo assim se de cada 100 a gente tirar um da marginalidade em função do futebol ele já então fez o seu papel obrigado então quero colocar sempre a casa do parlamento à disposição de qualquer assunto a ser debatido pela Assembleia muito obrigado como colocação final está coordenando dessa subcomissão é importante passar para os senhores e senhoras que o debate aqui permitiu ouvir a todos os envolvidos eu como militar tenente coronel 27 anos eu fico muito assustado eu respeito cada vez mais os políticos de bem que está escasso no nosso país mas nós não vamos ter um relatório movido a paixões ou a fanatismo isso é uma responsabilidade de quem quem tem berço quem tem valores e princípios e nessas audiências a gente escuta depoimentos técnicos mesclados com experiências reais dos dias dias inclusive dos clubes da realidade dos clubes mas o compromisso como deputado que agora estou que sou a gente tem a função de legislar de fiscalizar e de ter a responsabilidade para com todos os gaúchos para com todos os gaúchos então é muito importante terem esse esse entendimento que a subcomissão foi criada com esse intuito de escutar os quatro eixos na minha visão o eixo econômico o eixo jurídico o eixo da saúde e o eixo da segurança nós temos que escutar para chegarmos num relatório responsável e será feito dessa maneira pode ter falha pode pode agradar a todos dificilmente mas isto já é um compromisso não com os deputados da subcomissão porque cada deputado faz seus relatórios em função de alguns projetos no caso subcomissão ficou meu cargo mas vocês podem ter certeza que eu escuto deputados que são a favor deputados que são contra e como o próprio deputado Giuseppe comentou e é o que eu falei com ele ninguém vai fazer um relatório de liberar por liberar ou negar por negar isso pode ter e aí eu me atrevo na velha política isso pode ter com o político que se compra mas pode ter certeza que não é o meu caso que não é o caso da subcomissão que está trabalhando de forma responsável e eu agradeço a mesa agradeço aos deputados que estão em Santa Maria para debater não vou me omitir de fazer um comentário que fique de certa forma chateado de ver que a gente poderia ter mais presença para poder debater um assunto que se diz importante porque as críticas e elogios aparecem mas quando alguém é afetado e fica ruim ninguém quer palco mas a gente gostaria de escutar mais experiências técnicas experiências reais isso é importante nós teremos mais uma audiência mais uma reunião na verdade em Porto Alegre escutando os clubes da capital e a posteriori algumas visitas técnicas onde a gente vai começar os relatórios e provando que a intenção é realmente trabalhar com responsabilidade temos ali integrantes do gabinete do deputado Zucco que anotaram tudo o que os senhores falaram pessoas responsáveis que estão aqui estou aqui levando todas as perguntas para a gente poder avaliar então de uma forma muito sincera eu agradeço mais uma vez a todos que estão aqui presentes em especial a senhora vereadora Maria Aparecida Brizola pela sessão das instalações desta casa para a realização da audiência pública e declaro assim encerrada a presença e a audiência agradecendo mais uma vez a todos que estiveram aqui nesta quinta-feira a noite muito obrigado e boa noite Aplausos 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 Aplausos